Por isso pessoal, tô de volta. Vamos continuar. Bom, agora é pra valer, né? Enfim, aqui a gente pode andar. Vai aparecer tipo um tutorialzinho de como anda, né? Enfim, pro Xbox, pra gente correr é LB. Como se fosse L1 no caso do Play 3. É horrível. Só que no Play 3 eu não sei exatamente como que é pra correr. Deve ser L2, sei lá. Mas enfim, aqui... Correndo vai ter nossos parceiros, né? Atch, você vai ficar reclamando, hein, tio? Stand by. Tá. Tá, amor. Tá. Aqui vai tá falando o jeito que a gente pode abrir a porta. Vai mostrar também como que ela vai tá destrancada e... É... E trancada. Quando tiver azul é porque tá destrancada. Quando tiver vermelha é porque tá trancada. Tá. Aqui vão ter alguns itens. Tipo, Small Mad Pack, que é vida. E aqui, dinheiro. Aí vai ter essas caixas aqui que dá pra destruir. Só que por enquanto não dá. Mas depois a gente vai voltar aqui e a gente pega. Mais outra caixa aqui. Aí, aqui vai ter um save point, mas não dá pra gente salvar aqui agora. E assim, a gente vem pra cá. Depois a gente corre pra cá. Calma. Calma. Então, a gente tem que ver o que está danificado na nossa nave. No caso, o analógico direito do seu controle, Xbox ou Playtrace. Ele vai mostrar... Essa linha azul, ela mostra onde que a gente tem que ir. Aí, back no caso, né? Ou select é o mapa. E mostra os objetivos. Aqui, a gente vai apertar A ou X, né? Opa! Que isso? Tá bom, então. Opa! Isso não é bom. Eita! Que coisa é aquela? Ih, caramba! Ah, já era. Bicho. Atira no bicho, mano. Ah, ok. É o que eu vou fazer. Ai, ai. Corre. Corre. Corre, seu lerdo. Bicho está atrás de você. Ai, caramba. Abra a porcaria do elevador. Fecha. Uf. Ai, caramba. Ai, já era. Eita, já era. Uh! A cabeça do bicho, mano. Nossa. Nossa, meu Deus. Uh! A cabeça do bicho está rolando. Que isso. Mais caixas. Cut off their limbs. Plasma cutter. Nossa, pistola. Enfim, aquela parte é só vocês correrem. E aqui vai estar ensinando como que a gente faz para mirar, atirar e recarregar. Tá, aqui vai estar mostrando como pisar em alguma coisa ou ir socar. Enfim, quando a gente mira, no caso do Xbox, vocês apertarem RB, ele vai mudar. Tipo, vocês estão vendo as três bolinhas ali da mira. Ela vai meio que mudar de direção. Ela vai ficar em pé ou deitada. E eu prefiro deitado aqui, pra mim é melhor. Quando essas, tipo, caixas estiverem azul, é porque você pode abrir elas, abertando o A ou o X, no caso do Play 3. Aqui vai ter esse corpo, né? E as caixas que eu falei. A gente aperta RB e a gente pode destruí-las. Elas vão ter sempre itens aleatórios. Vai ter esse negócio aqui de força. A gente destrói eles, soltando ele. E dá pra gente abrir a porta. Ai, caramba! Sai de perto! Sai! Caramba! Fica longe de mim! Ai! Estranho, geralmente não levam muito dano nessa parte. Enfim, deixa eu usar uma vida aqui. Bom, enfim, esse cara morreu, né? Perdeu o braço. Bom, pessoal, vou ter que derrotar o vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Falou, até o próximo comentário. Tchau!